Executor, você desafiou diretamente a autoridade do conclave quando seguiu Tassadar e tentou resgatar o templário das trevas. Desista deste plano insano agora e talvez o conclave demonstre piedade. Não caia no controle dele, executor. Já faz tempo que os judicantes manipulam os templários para fins pessoais. Chega uma hora de agirmos por conta própria. Ah, Tassadar, como chegou a esse ponto? E pensar que um dia você foi nossa maior esperança, nosso filho mais querido. Agora, você é o oposto do que somos, um rebelde desgarrado. Você não só condenou a si próprio, como todos que seguiram seus passos. Este é o preço de salvar a nossa raça, judicante. Eu passei os últimos meses aqui com os templários das trevas. Enquanto os ajudava na guerra contra os Zergs, o prelado deles, Zeratu, ensinou vários de seus segredos. Ao que parece, as energias que movem os templários das trevas também correm pela supermente e seus celebrados. O celebrado que você nos aconselhou a destruir, a sua informação de nada serviu, pois a criatura renasceu diante dos nossos olhos. Infelizmente, era esperado. O ataque ao celebrado foi um fracasso, porque as energias que vocês usam não afetam a supermente e seus servos. Só o poder dos templários das trevas fere os Zergs em definitivo. É por isso que me dedique a escravar Zeratu e levar o arraio. Esteja avisado o executor. O conclave não gostará disso. Então vamos lá. Depois eu vou postar esse vídeo cortado no YouTube, obviamente. Foi atualizado o baú, infelizmente. Achei que eles iam atualizar para arrumar e atualizou para piorar. Ih, tem esse negócio de novo aqui agora, ônibus espacial? Estou enferrujado, hein? Faz tempo que eu não jogo. Já me incomoda eu não poder mexer na câmera aqui com WASD, né, velho? Para variar. Deve ser uma... O que é isso aqui? Cagnassauro. Boa noite, Matheus. Boa noite, Lu. E, rapaz? Vamos botar um pilar energético aqui, porque eu, pelo menos, vou ter que lotar de canhão para não ser pego de surpresa, né? Uma roxinha. Tem uma laranja, uma roxa. O que é isso, velho? Terrano? O que o Terrano está fazendo aqui, velho? A gente não está em Char? Não tem Terrano mais em Char. Só falta o Terrano não está brigando com os Orgs também, aí só eu estou brigando com eles. Perdi alguma coisa da história, que eu não estou sabendo, porque não era para ter Terrano aqui. O que é isso? Aqui é o General Edmund Duke, da Armada da Supremacia Terrana. Você está infringindo o nosso espaço aéreo. E pondo vidas humanas em risco, com seu ataque responsável aos Zergs. Ordeno que recue suas naves imediatamente. Caso contrário, abrirei fogo, sem pensar duas vezes. Não, velho, não provoca os caras, eu estou aqui com o cacete. A gente vai vir com 47 naves em mim agora. Estou aqui de boas com o meu carinha de transporte, velho. Vai vir com 47 malucos agora em cima de mim. Complicou, meu parceiro. Vai lá, beleza. O cara já mandou toda a frota dele aqui. Já vi que vai ser uma missão divertida. Estou montando exército ainda, mano. Na moral, velho. Estou montando exército ainda, mano. Eu vou fazer um scout com as naves primeiro, porque eu não sei onde estão os meus inimigos. Provavelmente vou achar uma motosera. Opa! Como que eu chego nesse lugar ali agora? Ó, o Mateus pediu para ele vir a 100 limões. Os dois mais energéticos adicionais. Trota, praçada. Caos. O positivo e garantido. Trota, praçada. O positivo e garantido. Ah, vai ter uma cara alhada dessas torres, né? Ainda é um mapa de ilha, então vou ter que teleportar minhas unidades. Nossa, vai ser uma chateice, velho. Taca, 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 taca... Aplausos 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 Como essas naves dá dano Quer dizer, essas lagartas Dá dano pra cacete Aplausos Depende do tamanho da força que vai estar me esperando no objetivo Mas se não for muito grande A gente dá pra mandar direto já as unidades lá. Acho que cabe pelo menos o Taçadar e dois fanáticos aqui, né? Não é possível. Beleza, pelo menos isso cabe. Tinha que ter uma opção como o mod de extrair limões de pessoas. Caramba, é tipo, tortura isso? Você precisa de mais caras! O que é isso mano? De onde surgiu vocês? Mata todas essas galera aí, olha o Tutsuzerando aqui, meu Deus do céu! Preciso de gás, Vespê! Caraca mano, che... Moral... Chega! Chega velho mano, para de cair mano! Beleza, eu perdi todas as minhas unidades aqui. Tá louco mano, não para de vir, cara de... Tá, agora a gente vem aqui ó, salvar... Protoss, ok... E agora mano... YOLO! A frota Protoss avança impiedosamente. Ela sabe que os aguarda, a morte, a derrota. Mas ele só tem um objetivo a cumprir. Proteger Taçadar, enquanto ele avança. A frota Protoss continua seu caminho. Sem saber os desafios que estão na frente. Será que chegaremos? Vamos! Se vocês estarem atacando coisa errada, talvez não. Aí, aí chegou, aí chegou. Descarregar tudo ali ó... Vlau! Não, não, não! Desembarca, desembarca, desembarca! Vai, vai, vai! Não! Aí, aí, aí! Tá todo mundo aí! Tá todo mundo aí, velho! Acaba a missão! Burlando as regras do jogo! Porque eu sou muito profissional! Só eu posso abrir o baú! Vixe, o som das cinemáticas é alto pra cacete, então se prepara! O que é isso, velho! O que é isso? O Dracont? Qualquer loco, combina-o, Brottos. Com 140? A car�iga, estava por um agassamento. It looks broke! Kill it! Fire! Olha o prisma de droga trabalhando aí!